É, todo canto tá assim, vô. Caixa econômica tá deixando a desejada, vô. Aqui o pessoal tá de parabéns, vô. Máscara no queixo aí, direto aí, ó. Todo mundo com a máscara. Beleza, garrafamentozinho aqui. Aqui é por causa desse horário aqui, todo mundo chegando na cidade. Aí cê imagina. Como é que diz? Um tempo desse o pessoal na vila aqui. Na chuva. Vai fazer o quê, velho? É, na chuva ainda. Na chuva. Vai fazer o quê? Vamos abrir só, filho, velho. Aqui é o centro, pessoal. Olha a pracinha aí de Valença, ó. É, é. Ainda tá pegando pra sair, né? Ó. Vou ligar aqui pra poder a gente passar calor. Vou ligar aqui pra trabalhar. Amém, amém, Ivo. É, pessoal, começou a chover agora aí, é forte mesmo. Estamos saindo de Valença agora. Está aqui padrinho do Peçanha. 40 minutos. Não é de moçosa mesmo? É, sem ver. E quando chega lá, é chovendo aí agora. E quando chega lá, eu vou dizer a vocês que cantor é que é dessa cidade. Vou mostrar a cidade dele para vocês aí. Beleza? Estamos juntos aí, Deus abençoe.